Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Hoje é um programa todo especial, dia de Natal. Que bom ter a sua companhia nesta data tão importante, tão esperada. E para falar sobre esse momento especial, vamos conversar no bate-papo descontraído com o Frei Gabriel. Tudo bem Frei, seja bem-vindo. Paz e bem Bibiane, paz e bem meu irmão e minha irmã. É uma alegria mais uma vez a gente poder se encontrar, principalmente nesse dia que é um dia tão especial, o dia do Natal. Frei, então para começar, vamos falar sobre o verdadeiro significado do Natal. E como a gente deve vivenciar este momento. Isso, para nós franciscanos, primeiro, esse é um momento muito importante. São Francisco já no seu tempo tinha um apreço muito grande por essa data. Francisco era um homem de muitas penitências, mas no Natal ele dizia que até as paredes tinham que comer carne. Isso não era um dia de sacrifício, era um dia de alegria e júbilo. Mas se a gente olha para nós hoje, é muito comum às vezes as pessoas usarem a expressão até com... Sem problema no coração assim, mas dificuldade um pouco de entender, dizer que essa é a celebração do aniversário de Jesus. Isso não está de todo errado, ainda que a gente tenha consciência de que a escolha dessa data propriamente é uma escolha simbólica. Mas sobretudo porque quando eu falo da celebração do seu aniversário, eu estou falando de algo que toca única e exclusivamente a você. Eu posso até estar alegre e celebrar junto com você pelo dom da sua vida, mas o fato de você estar comemorando mais um ano de vida não me afeta em nada. Quando a gente fala do Natal, a gente está celebrando a festa da encarnação. Esse Deus infinito que assume a fragilidade humana, se colocando à disposição de sentir fome, sede e frio por amor a nós, para nos salvar. Então é essa manifestação do imenso amor de Deus que vem até o ser humano. Então não é que não seja o aniversário, mas é mais importante, é muito mais profundo do que a celebração de um aniversário comum. E de fato, como devemos vivenciar esse momento, Frei? É importante a gente entender que essa é uma festa então do amor, da doação, da partilha, da solidariedade. A gente percebe que as vitrines, as propagandas, as lojas nesse período aproveitam para cultivar o sentimento fraterno, o sentimento familiar, que às vezes pode se expressar também a partir da compra de um presente, de algo que seja necessário adquirir para uma ceia, celebração em família. Mas mais do que isso, é o amor que une essa família. Mais do que isso, é a sensibilidade para com as pessoas mais empobrecidas. Se a gente olha para o presépio, por exemplo, que está aqui atrás de nós, ele marca uma escolha de Deus preferencial pelo cuidado com os mais empobrecidos. Jesus que nasce num lugar totalmente esquecido, um povo periférico, uma família pobre, onde não encontra o espaço nem para poder vir ao mundo. Já desde o princípio, nasce num espaço improvisado, colocado numa manjedoura, que é o espaço onde os animais comem. Às vezes a gente romantiza até um pouco o presépio, mas existe uma dureza aí que tem por trás a sensibilidade de Jesus com tantas pessoas marginalizadas, como eram os pastores, enfim. E este ano, Frei, foi um ano de dificuldades para muitas pessoas. Perdemos muitas pessoas em decorrência da pandemia. Também tivemos a chegada da vacina. Enfim, é um momento também, apesar de todas as dificuldades, um momento de esperança, não é mesmo? O Natal é sempre uma oportunidade de renovação. Nós marcamos o nascimento histórico de Jesus, mas também celebramos que esse Deus quer constantemente, diariamente, a cada momento, nascer entre nós e nascer a partir de nós. Então, a encarnação não é só um gesto externo, mas esse Deus que quer se fazer presente através dos nossos gestos, das nossas palavras, do nosso modo de nos relacionarmos com as pessoas. Então, que esse Natal possa ser, apesar das nossas limitações, apesar das nossas dores, de tantas perdas que a gente teve ao longo desse ano, também, uma oportunidade de renovação e de busca da união, da prática da solidariedade. São tantas pessoas que necessitam e que, por conta da pandemia, também tiveram o seu processo de empobrecimento mais agravado. A gente sabe que a solidariedade não deve existir só nessa época do ano, porque a fome, sobretudo, é algo que nos assola o ano inteiro. Mas que, a partir dessa data, a partir desse momento, a gente possa sentir mais fortemente, uma sensibilidade mais profunda, uma empatia pelos nossos irmãos. Frei, e para a gente finalizar, a mensagem de Natal, mensagem também já de ano novo, de esperança, de renovação, de retomada, que até nós trouxemos dentro dos materiais que a gente fez, dentro da Rede Selina Alta também, que esse ano, o próximo ano, será um ano de retomada. Então, qual é a sua mensagem nessa data tão especial? Isso, aproveite esse dia para estar em família, para relembrar aquilo que, de fato, importa na nossa caminhada. Talvez, ao longo do ano que passou, tantas coisas que não são assim tão importantes podem ter consumido o nosso tempo, o nosso pensamento, as nossas preocupações, que a gente possa usar esse momento para, relembrando desse evento de amor tão bonito que é a entrada de Deus dentro da humanidade, possa também fazer com que a gente possa celebrar o amor em família, o amor em comunidade e, assim, a gente possa se programar para o ano que vem, tentando ser um pouco mais fraterno, um pouco mais humano, mais sensível às necessidades da nossa cidade. Frei, muito obrigada pela sua parceria durante esse ano todo, participou aqui conosco do Vida Mais Leve, também participando ativamente de todos os trabalhos realizados pela Rede Selina Alta. Muito obrigada mais uma vez e um Feliz Natal! Obrigado eu, é sempre um prazer, a gente contribui de alguma forma, é muito gratificante saber que o nosso trabalho, de algum modo, auxilia as pessoas a afirmarem o seu passo na caminhada, né? Então, muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã, um santo e abençoado Natal para você e para a sua família, que o menino Deus possa renascer no teu lar e no teu coração. Paz e bem! Amém! E muito obrigada a você que esteve com a gente nesta data tão especial, neste sábado tão importante. Um Feliz Natal a você, a sua família, um feliz e abençoado Natal! E obrigada pela parceria também neste ano de 2021. Foi muito importante ter você aqui conosco. Se cuidem, Feliz Natal! E claro, né? Não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até 2022! A gente te espera! Fiquem com Deus! Feliz Natal!